Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Viemos aqui mais uma vez Dar um trato no Dorjão Nada demais dessa vez Não tá com estragado Não fomos pra fazenda, não teve evento Mas de vez em quando eu gosto de parar Pra dar uma geral em todos os carros E faz um tempo A última geral desse carro já faz um tempinho Vemos aqui de novo no meu amigo Matheus D.T. Beleza ou não? Você tá bom, cara? Olha o lugarzinho novo, maior Tá crescendo Então, cara, tá precisando A última vez foi o que? Fevereiro, mais ou menos, né? Quando eu voltei da praia Nós demos uma geralzona nela Pintamos até algumas partes de chassi e eixo Que desde zero nunca tinha sido feito Demos uma geralzona nela na estética dela E agora, depois de seis meses Vamos dar uma manutenção Dá uma geralzona de novo Você sabe que isso aqui é um carro que é meu xodózinho Eu não gosto que... Eu nem uso muito Eu não quero que manche Eu não quero que estraga a pintura Então, nela eu gasto muito mais pra prevenir Do que pra consertar Certo? O que nós vamos fazer nela, meu amigo? Explica pra nós É, ela já foi feita uma vitrificação Mas já faz vários anos, né? Você comentou quando você comprou ela já tinha Quando eu comprei tinha um ano e meio Dois anos e ela estava vitrificada Então, é bom A gente já vai fazer um tratamento de novo Aham Fica outro revestimento nela Um pouco mais forte Ela já está com algumas partes já começando A querer amarelar Já está com alguns micro riscos Daria pra fazer só a lavagem E fazer a manutenção desse nitrificador que ela já tem? Daria Porém, ele já está com a vida útil dele Já um pouquinho cansada Então, a gente Como quer fazer um tratamento bem filé nela Vamos fazer toda a reaplicação Polir de novo Fazer tudo do zero Como vai passar a máquina de novo, né? Exatamente Vai dar uma desgastada mais ainda no revestimento, né? Ela já está com algumas partes um pouco amarelinhas Um pouco encardidas O branco tem que cuidar quando está bom, né? Depois que você deixa encardir Tem alguma fase assim Do branco encardir só pintando Ou o branco resolve? Tem uma fase que se ele fosse abastante Até acabar o verniz É só pintando Mas isso aí só acontece em pintura PU O bom dela é que não é PU, né? Ela é envernizada Envernizada, tipo Pode amarelar o que der aqui Que se polir fica zero Na pior das hipóteses é uma lixa É, na pior das hipóteses Mas é muito difícil Como o verniz dela é um verniz muito premium Bem resistente Muito bom Ele fosqueia só superficial Ele não chega a danificar Um, dois, um Agora, se é um carro que tem um verniz meio porcaria Tipo uma Hilux Um carro japonês é foda verniz, né? É, um carro japonês Aí você tem que deixar a comida na lixa Mas aqui é verniz bom É verniz americano Pessoal fala, né? Ah, povo paga papo americano Mas o trono é mais bem feito, cara Verdade Os verniz americanos e os verniz europeus Pra manter não tem igual, cara BMW, Audi Até os carrinhos da Vox Vox também, é Você não vê Vox fosqueado aí Então, o pessoal fala que nós paga papo americano Mas é o fato, turma Vamos dar uma geralzona nela, ó Eu tô achando ela um pouco amarelada Vamos polir ela geral Vamos fazer vitrificação nela de novo Inclusive agora a gente vai acrescentar a vitrificação onde não tinha Que é na parte branca, que antes era cromado Agora tem um revestimento plástico por cima Que vai ser aplicado o vitrificador próprio Pra Pra envelopamento, né? Isso, é pra plotagem As rodas também Vamos vitrificar As rodas também? Tem o vitrificador de plástico O de pintura E o de envelopamento É diferente Aí tem o vitrificador que a gente usa também Que são os faróis e lanternas Que Aham A gente vai aplicar também Aham Ajuda, né, na viagem Como você viaja bastante com ela, assim Em alguns eventos Não deixa os bichinhos manchar aqui na frente Ele ajuda também se estiver chovendo A água repele aqui no farol Tem uma iluminação mais eficiente É um negócio bem caprichado É, quanto mais melhor, né? Tudo que dá pra fazer a gente faz na caminhonete Pra manter ela sempre novinha, turma Tirar essa sujeira de viagem Foi viagem de asfalto, não foi nada Tá empoeiradinha aqui de 500 metros de estrada de chão Que eu peguei esse final de semana Que foi numa chácara Pulela geral, ó Por dentro das portas, ó O branco A própria borracha da porta Dá uma marcadinha aqui, ó Isso aqui eu gosto de manter sempre polidinho Pra não chegar em cardir Essa fitinha da borracha Que a borracha pega ali Que mais que a gente falou de fazer aqui? Lotaria Ah, ela tem uns parafusinhos aqui, ó Tá me explicando É A rã Toda rã, você pode ver Tem rã zero aí, tá? Que tem pontos de ferrugem Não na lata E alguns componentes Porque ela vem pelo mar Então ela tem alguns parafusinhos, ó Que começam a dar pontinho de ferrugem Aqui por dentro da carroceria, ó Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer nela Desde que eu comprei Ela começa a dar uns pontinhos de ferrugem aqui Ó, esses cantinhos começam a amarelar Aqui por baixo começam a amarelar Então esse trem que eu gosto de cuidar bem Pra não ficar velho, entendeu? Eu prefiro manter novo Do que deixar ficar velho E depois tentar fazer ficar novo de novo É, tem coisa que depois é só pintando Certo? Vitrificar o para-choque Dá uma geralzinha por baixo dela Da outra vez A gente pintou os eixos dela Porque manchou Porque ela é um... Bate pedra muito poroso por baixo Então ele adere muito sujeira Então tá pintadinha ainda, ó Tá zero o eixo dela Essa pintura aqui foi boa, ó Tá zero, gurizada Colocamos agora os parafusinhos inox No diferencial, ó Deu uma... Ainda bem que tava pintado isso aqui, cara Senão ia ter ficado zoado Tá zero o eixo dela ainda, ó A gente pintou da mesma cor original Não é preto Não é preto É um cinzinho, ó Pintamos da cor original Desencarreguei esse escape Vamos ver agora se fez efeito Aquela pintura eletrostática Que eu mandei fazer no escape Eu tenho curiosidade É Porque o pessoal fala que é de outro mundo Vamos ver agora Vamos ver, ó O pessoal da KMP Off Road fez pra mim esse escape O barulho ficou massa pra caramba Curti muito esse escape Você viu a qualidade, velho? O coxinho que os caras fizeram ali, ó Aquilo ali não existia É um coxinho a mais, ó Tudo bonitinho, galvanizadinho Curti o trampo deles Você acha que esse escape fica tão legal quanto inox? Ou não tem muita diferença? Cara Eu já vi umas rãs com inox Mesmo sem ser shippado O barulho dela fica... É que eu queria o escape preto Eu não ia gastar no inox pra pintar de preta Entendeu? Aí eu fiz ele inteiro 5 polegadas E com a ponteira de 7 Eu curti pra caramba o barulho, cara E ela tem muita etiquetinha ainda, ó Você viu? Até não fez de mola Ela tem etiqueta ali, tá vendo? Você é zero, né? Eu não gosto de deixar ela encardir muito Pra não ter que fazer lavagem agressiva Desse jeito é que tá de boa, né? Isso é uma lavagem normal pra caminhonete, né? Sim, tá de boa Estrada, cidade Já fica nova já Não precisa passar roxão Exatamente Por isso eu gosto de manter lavando sempre Assim, dando uma geralzinha de vez em quando Pra não chegar no ponto de não ter que meter um... Só que a maioria das pessoas é o contrário, né? Eles esperam encardir Espera deteriorar Pra depois procurar fazer uma lavagem aí Que é que tenha o mesmo resultado que você Quando mantém É diferente Quando você já mantém É muito melhor Olha, por dentro aqui Ela é toda branquinha, ó Ela não tem manchado Eu gosto de manter a caminhonete assim Vamos fazer também mais uma coisinha Que eu sou louco pra fazer Desde que eu comprei ela Essa caminhonete tem alguns detalhezinhos Nos plásticos aqui da frente, ó Que já veio quando eu comprei Um pontinho aqui Um pontinho aqui Que é do antigo dono Certo? E ela tem um batidinho de pedra aqui no capu E um aqui E aqui também é no plástico, ó Isso aqui já foi isso Que eu derrubei a cancela do shopping Levei embora Mas o bom é que é tudo no plástico Plástico, plástico A lata dela em si Não tem detalhe Só tem esse piquezinho de pedra E esse Que é muito nada Pra uma caminhonete Que já pegou estrada, entendeu? Eu falo que o capu da Rã é de alumínio, né? Sério? Poxa Com certeza também que é Não sei Será? Se você pegar um ímã Ele não gruda aqui Uai Não passa na cautelar, então Não passa É massa Não sabia não disso aí, cara Vou procurar ver se é verdade Não sei se é especificamente de alumínio Alguma liga Não grudou Não era batida não? Não é batida Não é Todos os capôs de Rã Ele é com alumínio É um material diferente Não é ferro Igual a lata Daí eu falei Porra Nunca ouvi falar disso Se alguém souber Deixa no comentário aí Nunca ouvi falar da minha vida Conhecendo agora Vamos re-vitrificar a caminhonete Polir de novo Tirar os amarelados Vitrificar farol Lanterna Plástico Envelopamento Tirar esses bichinhos Bom que isso aqui é recente Isso aqui eu tenho uma agonia Deixar grudar Isso aí mancha, né? Mancha o cromo Eu até estou passando um produtinho nela aqui Para evitar de grudar nas viagens Está ajudando bastante, ó Cara, isso aí é bom Eu vou fazer no meu carro também Quando eu for viajar Gostou da ideia, né, cara? Por mais que às vezes você faça uma vitrificação Só que a vitrificação não é oleosa Então Não é oleosa, exatamente A gente pode acreditar e grudar Agora, com esse prato Eu deixo que você pode Então E com a graxa Não tem como aderir, né? Só grudo que bate muito forte mesmo, né? Que daí entra dentro do negócio Vai ser bem mais fácil Vai ser Gostei desse negócio aí Vou passar para vocês depois o produtinho Que eu uso O couro dela Já está na hora Ah, é? Como está a parte interna dela? Ah Tem poeira no carpete Olha, as costurinhas Sempre vai juntando nos cantinhos Está vendo? Exatamente Mesmo que o carro não é muito usado Sempre junta Passar um produtinho para ele não quebrar, né? Isso, hidratar bem o couro Manter o couro bem molinho, ó O volante dela Desde a última vez que a gente fez Ele vai estar meio fosco ainda Está vendo? Ele não está encardido Eu cuido para caramba esse volante, cara Eu nem pego nele direito Se for parar para ver Um negócio que quando eu precisar trocar isso aqui Eu vou sofrer Porque costura de fábrica, cara Nunca vi alguém fazer igual, ó Em 2012 o volantezinho dela é zero Acho que é sujeirinho Não Do jeito que eu uso vai demorar Para usar Aqui, ó Levitar de encardir isso aqui Eu uso até um tapete Por cima do tapete dela aqui, ó Para evitar de gordar sujeira Interior poeirinha Oi? Tapetão burpão Ah, velho Paguei 90 reais no jogo Coloquei por cima mesmo Mais barato que ficar gastando o dela O calcanhar ali no acelerador, sabe? Faz um buraco Aqui, ó Dá uma olhada Vamos ver O de trás quase ninguém anda, ó Como tem poeira Nossa, velho Isso parece que não tem, né? Parece que não tem Mas vai juntando, né? É, então Só andar com vidro aberto É normal Só andar com vidro aberto Esse coisa que a gente não vê Aí quando você vai parar para ver Porque já está aparecendo aqui na vista Aqui já está feio Vamos ver o motor dela como que está Olha, até esqueci Tanto que faz tempo Que eu não abro esse capô aqui Vamos ver Pô, está bonitão, hein? Poeirinha Só empoeirado Só empoeirado, ó Levanta agora assim Para não enxergar Mas quero ver Como é que vai fazer Para lavar esse motor agora Ah, se for só a poeirinha Vai ser só um Produtinho por cima Um negócio É Cuidar bem na centralzinha aqui, ó Central dos estribos retrátil As partes elétricas Ah, um negócio que eu quero pedir para você fazer, cara Quando for trocar minha bateria Meteram mão aqui, ó E essa tinta de dentro Não é invernizada Esse que é meu medo Entendeu? Isso aqui está me incomodando Eu tiro essas graxas daqui, ó Para não encardir Esse amarelão Sem arrancar os adesivos, entendeu? Se deixar isso aí muito tempo Ainda mais com a temperatura do motor Olha lá Ela tem duas baterias, tá? Uma de cada lado As duas baterias meteram mão aqui, ó Trocou as duas? Tem que trocar as duas Sempre as duas Não adianta trocar uma só Senão estraga o alternador dela Um monte de coisa, ó Mostrar bem onde está lisinho Para não caçar depois Vamos deixar ela aqui Quantos dias? Quantos meses? Ah, pedi umas três semanas de prazo Está de boa Está de boa? Mas daí também, né? É doido De verdade agora Hoje é segunda? É três dias de serviço Segunda, terça, quarta Beleza É que ela é bem grande Se fosse um carro pequeno É um dia e meio Dois dias no máximo Aham Como ela é muito grande Tem bastante detalhezinho Ainda mais agora que ela está erguida Tipo assim Ficam muitas coisas aparentes, né? Aham Não tem que vir nenhum detalhe Porque senão Mostra, né? É, você vai bater o olho E você vai falar Pô, não lavou Só tem que vir em todos esses detalhes Parafuso por parafuso Aham Então demora um pouquinho mais Que os carros normais Esses galvanizadinhos não queimam não, né? Não, não queimam não Na hora que passar produto Fica de boa E o teto? O teto vitrifica? Vai maquinar o teto? Ou não? Vai dar mais trabalho só Mas a gente vai fazer sim Vai maquinar o teto também ou não? Vai maquinar para vitrificar Dá para você Isso que eu ia falar Tem que mais Ô É Tem que ser uma escada mesmo Tem que ser Mas vai ter que fazer Porque senão vai ficar estranho O teto vai ficar desigual, né? Os vidros, hein? Na hora que A gente passou A gente fez os vidros dela da outra vez ou não? Não está muito manchado, né? Não fez a descontaminação Está de boa Não está feião não, ó Nem tem mancha Só se ver Está zero os vidros dela, ó Cara, assim que eu gosto de ver o trem, ó Deixa cuidado o trem, ó Então beleza, ó Está na sua mão Vou deixar aí Daqui Três dias Vem buscar ela, gurizada Se inscreva aí no canal Ativa o sininho para receber notificação Vamos deixar ela aqui, ó Campo Grande Fazer detalhamento, ó Vou deixar... Ah, está até aqui a propaganda, ó Mateus Detailer, gurizada Eu mexo aqui nos meus carros Todos os carros que eu já mexi Foi aqui De detalhamento De polimento Essa parte estética Beleza? Siga ele no Instagram Qualquer coisa Só entrar em contato Esse aqui é o seu telefone? É, não Na verdade eu mudei Mas pode entrar em contato No Instagram Mateus Detailer Tem que colocar um adesivo novo Ali no telefone novo Então não... Esquece o telefone, então Se considera o telefone Chama no Instagram Então beleza, então Valeu, estamos Se inscreva aí no canal Gurizada Ativa o sininho para receber notificação Segue lá no Instagram Masa no 67 Daqui o dia eu mostro depois O que eu meto para vocês, turma Vai ficar zero, Dorjão Mais uma vez Um abraço E até o próximo vídeo Tamo junto